Assembleia do Grêmio Começaram a aparecer no ano passado justamente em um jogo contra o adversário de amanhã, Pelotas, que está rumo a Porto Alegre para jogar pela primeira vez na Arena do Grêmio. E as contratações, minha gente? Os gremistas querem saber do Borré? Eu falo sobre a possível vinda do colombiano. E o Tyson? Está garantido no Inter? Eu conto se ele vem mesmo da Ucrânia, Liz. Seriam golaços essas chegadas, hein? E buchas, tipo essa, a favorita e essa, a desafiante, com um árbitro no meio da história. Como assim, gente? Descubra! Mas já que ele está aqui, vamos começar logo o jogo? Começou! Tudo bom, gente? Boa tarde. Assunto não falta. Vocês já perceberam para participar com a gente da hashtag Central do Torcedor. Quem está à espera das suas perguntas é ele, seu Maurício Saraiva. Boa tarde, Maurício! Boa tarde, Alice. Boa tarde, Rainha. Boa tarde, todo mundo. Perguntas das mais variadas e também sobre Borré e Tyson. Está fechado? Está fechadíssimo o sábado movimentado e a gente começa pelo nosso galchão raiz. Chama o quero-quero aí. Roda a vinheta. Passamos da metade, gente. Chegamos à sétima rodada. Hoje, só um jogo aí, ó. 8 da noite, Brasil de Pelotas e Inter no Premier ao vivo. Amanhã também, às 8 da noite, tem Caxias e São Luís e também Aimoré e Ipiranga no ge.globo.rs. E no mesmo horário, tem ainda São José e Juventude no Premier. Às 9, é a vez do Grêmio que enfrenta o Pelotas também no Premier ao vivo. A rodada fecha na segunda-feira com o Esportivo em Novo Hamburgo. Esse no ge.globo.rs. O favorito do meio de campo. Gol! O desafiante. O árbitro. Tá, mas o que o Vin Diesel dos Pampas tem a ver com essas buchas? Descubra! Gustavo Xuxa, do São Luís, fez de trás do meio campo e o desafio foi lançado. Vamos lá, pessoal. Tá fácil pra mim. E o primeiro desafiante apareceu, o acrobático. É um gol muito difícil essa bicicleta aí, são para todos que fazem esse gol aí. É, tem razão. Giovani Gomes do Caxias, o homem da bike do clássico da polenta. Tô feliz de ter feito esse gol aí e espero estar com o erro no problema do Xuxa. A gente foi vasculhar as redes sociais do Giovani e descobriu que não é a primeira vez que ele faz uma dessas. O homem é especialista na bicicleta e no Kamehameha. O golpe do Goku do Dragon Ball. Lembra do desenho? É, o tempo passa. Giovani Kamehameha Gomes versus Gustavo Xuxa. O duelo das manhãs da Globo. Plim, plim. Bom dia, bom dia, amiguinho. Ai, foi mal. Na seguinte, chamem os jurados, porque eles precisam começar a trabalhar. Na minha opinião, o gol do Gustavo Xuxa do outro lado do campo é muito mais bucha do que o gol de bicicleta do Giovani Gomes. Dois golaços, mas a bucha é do Xuxa. Bom dia, amiguinho. São muitos candidatos, a gente vai escolher vários aí finalistas durante o processo todo, mas a escolha final definitiva é da nossa audiência. Você aí do outro lado. Tá combinado, gente? Valeu. Valeu, Lucianinho. Fechou. Lembra que a gente falou que o árbitro do duelo é o Jean-Pierre da Silva? Sabe por quê? E o gol que Pelé tentou e não conseguiu? O Xuxa foi lá e deixou a sua bucha. Eu tava lá. E a bicicleta do Giovani Gomes? Eu também tava lá. Uma pintura de bucha. O cara simplesmente apitou as duas buchas do campeonato até aqui. O chama a bucha, hein? Figuraça, barta árbitro. Gente, goleadores, vamos lá, né? Vamos se puxar. O Grêmio recebe o Pelotas na Arena. É mais um jogo dessa rodada. Uma reedição da Recopa Gaúcha no ano passado. Aliás, você lembra que naquele jogo vários guris do Grêmio estavam dando seus primeiros passos em campo? Ferreirinha. Preno. Guilherme Azevedo. Todos começam a ser uma realidade. Cara de moleque, jeito de moleque, idade de moleque. Mas você aí, lembra o que eles estavam fazendo há um ano? Estavam se apresentando ao torcedor. Ainda eram desconhecidos. O mais novo tem 18, o Guilherme Azevedo. Essa foi uma gravação às vésperas da decisão da Recopa Gaúcha contra o Pelotas. Eles estavam vivendo um dia de celebridades. Na final, o Ferreirinha fez o gol do empate em 1 a 1. A dupla de zaga foi Rodrigues e Juan, com Darlan no meio campo. E Breno era o goleiro e enfrentou a decisão por pênaltis. O Grêmio perdeu. Metade daquele time do ano passado jogou as primeiras rodadas do gauchão da atual temporada. Ironia do destino. Agora, o Pelotas volta ao caminho gremista. E eles estão aí, mais conhecidos, mais rodados e prontos para ajudar. A gente tem jogadores de muito valor aí, jogadores de qualidade. Que possam, médio ou curto prazo, o Renato pode estar pensando nesses jogadores para participar do eneco principal. O Paulo Nunes, comentarista e ex-atacante, viveu essa experiência no Flamengo. Foi uma promessa na gata, mas acabou estourando no Grêmio. Ele conhece bem esse processo de evolução. Essa parte dessa transição para o profissional é muito complicada. Exige muito preparo mental. Interessante essa ideia do Grêmio, de usar a gurizada nessa transição, no começo do campeonato gaúcho. Porque apareceram garotos muito bons jogadores. Nessa semana, os titulares voltaram a treinar. O técnico Renato Portaluppi também retornou das férias. E a partir de agora, os garotos, aos poucos, começam a deixar de ser o centro das atenções. Mesmo assim, alguns jovens podem continuar em evidência. O goleiro Breno é um deles. Ele precisa de um tempo de maturação. Não vai ser da noite para o dia que ele vai se transformar em um novo ídolo do torcedor do Grêmio. Mas alguns garotos, assim como o Breno, mostraram que tem qualidade e merecem ser melhor aproveitados. O zagueiro Juan é uma realidade de um zagueiro de muita velocidade. O Wanderson, lateral direito, já mostrou que pode ser, inclusive, titular do time principal do Renato. O lateral Wanderson ganhou espaço desde a final da Copa do Brasil. É um jogador que tem muita força, muita coragem para dar profundidade ao jogo. E de atacante, o Paulo Nunes conhece muito bem. Para ele, o Ferreirinha já é uma realidade. O Ferreirinha, de novo, mostrou a sua velocidade, a sua profundidade, a sua coragem. Precisa também evoluir na parte final do jogo, que é o chute a gol, o melhor passe, a tomada de decisão. Um ano se passou e agora muitos deles já se apresentaram da melhor maneira possível. Muito bem, vamos escalar então o time do Grêmio que deve entrar em campo contra o Pelotas no domingo. O Campinho já está na tela ou é? Ponto de interrogação, gente? Gigante? A gente não enlouqueceu, não. Calma. É que o time que o Grêmio vai colocar em campo ainda é um grande mistério. Os guris que perderam na última rodada podem continuar para mais esse jogo. Só que tem uma possibilidade de alguns jogadores do grupo principal, que voltaram da folga essa semana, já serem escalados. Aliás, o próprio Renato também já retornou. E como ele sempre diz, a gente só vai saber naqueles minutinhos ali antes do jogo. Enquanto isso, seu Maurício Araiva, que esse é certo, que está escalado aqui no GE. É. Maurício, o torcedor gosta tanto dos guris que o Anderson, que é lá de Passo Fundo Tchê, está perguntando se o Grêmio deveria seguir com os guris no restante aí da temporada do Gol Show. Anderson, os titulares estão de volta. Tem Grenal no fim da outra semana e depois tem Libertadores da América e Independiente del Valle. É preciso dar jogo para esses titulares que estavam de folga. mais da metade do time de amanhã deve ser de jogadores titulares. Maurício, já dá a dica para acabar com aquele ponto de interrogação. E mesmo o Anderson, Maurício, quer saber o seguinte. Com o Breno de goleiro titular e a zaga titular do Grêmio, o Grêmio volta a ter uma defesa sólida? Mais sólido do que a minha relação com o fone de ouvido aqui. O Breno é o novo goleiro titular, sim, Alice. E o Wanderson é lateral direito, que ganhou a posição dentro do campo. Você está vendo imagens das defesas fantásticas que o Breno já fez. A zaga titular ninguém discute como o Jeromel e Kahneman. Então, eu começaria essa defesa nova por o Breno, o Wanderson, aí a seguir o Jeromel e Kahneman e, em princípio, o Diogo Barbosa. Vamos ver se o Renato chancela. Muito bem. Gremistas querem saber de Borré, colorados querem saber de Tyson. Daqui a pouco fica aí, seu Maurício. Não para de chegar a pergunta disso, gente. Enquanto isso, deixa eu falar para vocês do adversário do Grêmio Pelotas, que contratou o técnico Rafael Jacques, mas ele não está regularizado ainda. O clube informou que, mesmo assim, ele vai ficar amanhã no banco como auxiliar. E olha só essa outra curiosidade do Pelotas. A Arena do Grêmio foi inaugurada em 2012. Desde então, até hoje, pelas tabelas dos Jogos do Galchão, ou porque o Pelotas andou na divisão de acesso ali, o Pelotas nunca jogou na nova casa do Grêmio e busca inspiração da antiga. Antes da viagem, sempre tem aquela resenha no ônibus. Um tempinho para colocar a leitura em dia. E está tudo ok com o motor, então, bora para a estrada. O destino da viagem do Pelotas é Porto Alegre, para o jogo contra o Grêmio. Só que, desta vez, o trajeto vai ser um pouquinho diferente. Pela primeira vez, o Pelotas vai jogar na Arena do Grêmio. Mas é na antiga casa tricolor que está a inspiração para o jogo de amanhã. A viagem agora é no tempo. Mais precisamente, de volta para 2010, quando o Pelotas foi até o Olímpico para encarar o Grêmio. E não era qualquer Grêmio, não. O Grêmio devia ter 51 jogos sem perder dentro do Olímpico. E era o favoritíssimo para essa partida. E esse cara aí sabe bem do que está falando. Thiago Duarte. Foi o herói da vitória do Pelotas que acabou com uma invencibilidade histórica do Grêmio. Com direito a cavadinho e tudo. Imagina se eu erro aquele pênalti 1x0, a chance de empatar e eu erro. O Beto Almeida ia me matar dentro desse ar. Mas eu tinha confiança, porque era treinado, já tinha feito outras vezes. E eu tinha certeza que ele não ia ficar parado, ele ia esfoliar um canto. Então eu fui bem tranquilo. E foi com essa tranquilidade toda aí que o Pelotas eliminou o Grêmio. E se garantiu na semifinal. Eu lembro que eu guardei essa camisa, que é do Galchão de 2010. Ficou guardada aqui comigo como lembrança. Até eu ia enquadrar essa camiseta para guardar ela como lembrança. Quem sabe dessa vez não dá para trazer mais uma lembrança dessas para cá. É tudo que o Pelotas quer, né? Agora, colorados e gremistas. Vamos matar um pouquinho da curiosidade, da expectativa de vocês. Os atacantes Borré e Tyson estão bem perto da Arena do Berahil. Léo Miller, ao vivo, nos explicar, falar um pouco mais dessa expectativa por esses jogadores aí, para o torcedor. Léo, boa tarde. Boa tarde, Alice. Boa tarde para todo mundo. A dupla Grenal trabalhando forte para reforçar o ataque. As duas contratações tiveram avanços importantes e a gente começa a explicar agora. Iniciando pelo Inter, que está mais pertinho de confirmar o Tyson, uma novela antiga com novos capítulos. Um representante do jogador disse a GZH que o atacante já assinou um pré-contrato para voltar ao Berahil depois de 11 anos. Mas a direção colorada nega esse acordo. O contrato do Tyson com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia termina em junho. Ele viria depois disso. Tyson tem 33 anos, foi campeão da Sul-Americana e também da Libertadores da América com o Internacional. Agora vamos falar da contratação que o Grêmio pretende anunciar e nos próximos dias também está trabalhando muito forte. Se trata de Rafael Santos Borré, colombiano de 25 anos, que joga no River Plate. Inclusive, já foi carrasco do próprio Grêmio ajudando a eliminar o time na Libertadores de 2018. A situação é bem parecida com a do Tyson. Borré está com o contrato encerrando com o River Plate em junho e o Grêmio apresentou um pré-contrato. A imprensa argentina confirma que ele e o empresário aceitaram a proposta do Grêmio. Mas a direção gremista evita confirmar o acerto até a assinatura do jogador suspense para as próximas horas e dias. Bom, então, colorados e gremistas, o jeito é ficar dando aquele F5, né? Atualizar a página do ge.globo.rs para não perder, Alice, nenhum detalhe dessas negociações. Eles estão atualizando muito. Obrigada, Léo, porque não param de perguntar aqui na hashtag central do torcedor. Seu Maurício Alexabel pergunta qual é a melhor contratação e o Fábio de Azevedo completa. Quem é que chega em melhor momento e pode render mais aí para os times? O Borré no Grêmio, o Tyson no Inter? Alex e Fábio, parece ser o Borré, porque o Borré acaba de fazer gol sobre gol, uma goleada do River Plate, ele fez quase todos os gols do time. O Tyson está brigado lá com a direção, o Shakhtar acabou de ser eliminado na Liga Europa. Assim, ó, momento, Borré, mas as duas são contratações maravilhosas. Vamos terminar com uma aposta rapidinha que falta 10 segundos, Maurício, você aposta que vem o Tyson e vem o Borré? Os dois vêm, Maurício? Eu aposto em 100% de aproveitamento da dupla Grenal, sim. Muito bem, 100% de aproveitamento para você, seu Maurício, do fim de semana também, que a gente tem um grande fim de semana de futebol. Voltamos na segunda. It's all right. Hush.